Música Nós interrompemos agora o repórter NBR para transmitir ao vivo, direto do Rio de Janeiro, uma entrevista coletiva com o general de exército Walter Souza Braga Neto, interventor federal para a segurança pública no estado do Rio. Vamos acompanhar. O general Sinotti será o chefe de gabinete dessa intervenção federal e o general Richard, que está designado agora, será nomeado como secretário de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, durante um período. O restante da estrutura da segurança pública do Rio de Janeiro permanece o mesmo. Nós estamos numa fase de estudos. Eu gostaria de apresentar aos senhores uma visão, que os senhores poderão observar, bem sucinta do que nós planejamos e qual será a organização prevista para essa intervenção. Por favor. Observem que o principal objetivo é o que está no decreto do presidente, no decreto presidencial, por termo a grave comprometimento da ordem pública do estado do Rio de Janeiro. Dessa frase do decreto presidencial, nós inferimos que a nossa missão é recuperar a capacidade operativa... Só um minutinho, fica mais fácil para mim assim. Recuperar a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública e baixar os índices de criminalidade aqui no estado do Rio, não só na cidade. Para tanto, a arquitetura que nós montamos de comando, controle e relações institucionais é a seguinte, observem. No nível político, nós temos eu como interventor, comandante militar do leste, o governo do estado, e nós temos também agora o ministro Jungmann, como nesse novo ministério que foi criado ontem. No nível estratégico, os senhores podem observar que na minha linha de comando tem o CML e o gabinete de intervenção. E pontilhado tem o Ministério da Defesa coordenando as ações e também entrará no nível estratégico o novo Ministério Extraordinário de Segurança Pública. No nível operacional, também na linha de comando, que é a linha contínua que os senhores observam, eu tenho o Comando Conjunto, que já vinha atuando desde julho do ano passado, eu tenho a Secretaria de Defesa Civil, de Estado de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, a CEAP, a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Segurança. Coordenando as ações também, no nível operacional, eu tenho aqueles que já vinham trabalhando conosco há muito tempo no Comando Conjunto, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança, ABIN, Polícia Federal, todos esses órgãos já vinham trabalhando no Comando Conjunto, nas operações que vocês acompanharam desde julho do ano passado. E no nível tático, nós temos as unidades subordinadas ao Comando Conjunto, das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, a Polícia Militar do Rio de Janeiro e a Polícia Civil. Passa. Essa é a organização que nós estipulamos para o Gabinete de Intervenção Federal, num conjunto interagências. Eu queria frisar isso aí para vocês, um conjunto interagências. Então, vocês têm, no nível político, também o interventor. No nível estratégico, eu tenho o Gabinete de Intervenção, com o meu chefe de gabinete, General Sinotti, e mais um subchefe, assessoria jurídica e um porta-voz, que será um conhecido dos senhores, o Coronel Itamar, que se encontra à esquerda. E teremos todas essas assessorias previstas, com representantes não só das Forças Armadas, mas também da SESEG, da CEAP, do SEDEC, integrante de OSP e demais órgãos. Esse pessoal também trabalhará. O local do Gabinete de Intervenção, ele vai funcionar aqui no CICC, no Centro de Comando e Controle. Passa, por favor. Essas são as áreas funcionais que os senhores viram naquelas caixinhas abaixo. Nós vamos atuar nessas áreas funcionais. Pessoal, administração e finanças, relações institucionais, comunicação social, planejamento, logística, operações e inteligência. Sempre lembrando que teremos representantes de todas as agências. De todas as agências. A intervenção é um trabalho de gestão. Nós vamos auxiliar muito na gestão da segurança pública. Finalizando, esse ambiente organizacional Interagências, da intervenção, ela terá dois componentes principais. Um componente militar e o componente dessas agências que já trabalhavam na segurança pública, que estão ligadas à segurança pública. Desde a BIM até a Polícia Civil, Militar, todos os órgãos. Com o objetivo comum, o objetivo nosso, dessas agências e do componente militar, que é composto do comando conjunto, os senhores observem que eu separo sempre o comando conjunto do restante dos componentes dessa parte da segurança pública. O componente militar é um braço armado, que já vinha atuando anteriormente. Com o objetivo comum nosso, e eu vejo essa intervenção como uma janela de oportunidades para a segurança pública do Rio de Janeiro, com o objetivo nosso de reestruturar, fortalecer, apoiar logisticamente a segurança do Rio de Janeiro para obter aqueles dois objetivos que eu apresentei no primeiro slide. reduzir a criminalidade e dar um suporte na capacidade operativa da segurança, que já existe. A segurança pública do Rio de Janeiro não deixou de existir, ela passou por dificuldades. Então, muito obrigado. Agora estamos abertos a perguntas. Daremos início, então, à entrevista coletiva. Neste momento, também está sendo distribuído o resumo do currículo do general Richard, secretário de Estado de Segurança Pública. As perguntas foram formuladas por jornalistas por inscritos, conforme chamada nominal. Lembramos que o jornalista chamado deve ter essa pergunta, que já está aqui. Eu vou encaminhar, então, a cada um dos presentes. A primeira pergunta é do jornalista Diogo Sarsa, da Globo News, e que ele pergunta ao interventor, quem mora no Rio já viu a presença das Forças Armadas outras vezes. O que muda na prática desta vez, e o que vai ser feito para que as ações durante a intervenção sejam mantidas após a intervenção finalizada. Como eu já observei, a intervenção é gerencial. Muito obrigado. Diego, muito obrigado pela pergunta. A intervenção é gerencial. O objetivo nosso é integrar e cooperar. A intenção nossa é que, ao final dessa intervenção, essa credibilidade, o orgulho de ser policial militar, policial civil no Rio de Janeiro, ela tenha um up. Então, a finalidade é exatamente cooperar nessa integração e nesse gerenciamento. Com isso, recupera-se a credibilidade da instituição Segurança Pública no Rio de Janeiro. Quer completar alguma coisa? Por favor. Bem, bom dia a todos. General Sinótimo, sou o chefe de gabinete de intervenção. Sem dúvida alguma, a expressão janela de oportunidade é bastante oportuna no sentido de ações que vão prosseguir no tempo. Nós precisamos que os órgãos de segurança pública entendam essa intervenção como uma janela de oportunidade para trabalhar justamente os gargalos que eles têm dificuldade de superar. E, assim, superando esses gargalos que são óbvios para o incremento da operacionalidade, isso possa se perpetuar no tempo. Está bem? Essa é a ideia nossa a respeito daquilo que vai permanecer. O que vai permanecer no tempo é justamente atuar sobre esses gargalos que hoje trazem alguma dificuldade para os órgãos de segurança pública. Complementando, só uma coisinha que eu esqueci de falar. É uma oportunidade também para a segurança aproveitar essa expertise de gerenciamento e de logística, basicamente, que as Forças Armadas possuem. Eu preciso que só a gente siga com as perguntas. A gente vai para a Juliana. Eu vou pedir para vocês que qualquer dúvida a gente preencha posteriormente o cadastro e possa ser feita posteriormente para que seja respondida. Juliana Castro, do Globo, por favor, a sua pergunta. Todas as perguntas que não forem respondidas aqui serão respondidas por e-mail. General, Juliana Castro. Eu gostaria de saber como é que ficam as políticas dentro da UPP. Se vai haver mudanças nesse sentido. Em um primeiro momento... Em um primeiro momento, toda a sistemática e o gerenciamento da segurança no Rio de Janeiro vai ser mantida, enquanto o general Richa vai fazer uma análise de o que deve ser alterado, o que deve ser melhorado, o que deve ser aprofundado. A respeito do assunto UPP, nós já temos estudos feitos. O que nós precisamos agora é realmente observar o redirecionamento necessário. As UPP permanecem, porém, nós temos já um diagnóstico que indica a necessidade de redirecionamento de certas ações nessa área. Próxima pergunta, então, do jornalista Luiz Kawaguchi, do UOL. General, por gentileza, o senhor pudesse... As regras de engajamento das Forças Armadas, elas mudam alguma coisa? O senhor acha que elas deveriam mudar em relação às regras que já valem da GLO? E as Forças Armadas poderiam ter algum papel que fosse além da parte de inteligência e cerco nas favelas, por exemplo, eles fazendo a captura, as Forças Armadas participando da captura de procurados? Obrigado pela pergunta. É o seguinte, as regras de engajamento não mudam. As regras de engajamento nossas, inclusive, elas podem ser aperfeiçoadas em algum detalhe, conforme a situação. Mas não mudam e elas são abertas e estão à disposição de vocês. Com relação à mudança da operação em si, também não há mudança no momento. E as Forças Armadas, elas já participam desse tipo de operação. Nós apoiamos quando a polícia entra para fazer uma prisão, nós damos o suporte para que ela possa entrar com tranquilidade dentro da comunidade. Agora, cabe à polícia, cada órgão vai fazer o seu papel. Continuará cabendo à polícia civil realizar a pré-prisão, de acordo com os mandatos e tudo mais. Quer cumprimentar, senhor Norte? Alguma coisa? Próxima pergunta, Henrique Coelho, do G1. General Braganeto, bom dia. Eu gostaria de saber do senhor. O senhor participou da coordenação do Exército na Maré entre 2014 e 2015. Eu queria saber dos senhores aí, na verdade, se existe esse planejamento de ocupações permanentes em comunidades agora nessa intervenção, ou se isso está fora do radar dos senhores. Obrigado. Não existe planejamento de ocupação permanente de comunidade. As operações vão continuar pontuais por tempo determinado. Pode se alongar um pouco o tempo, mas não existe planejamento de ocupação de comunidade. A Roberta Penaforte, do jornal Estadão. A pergunta da Roberta Penaforte é quanto se o plano vai acabar com a corrupção. A intenção nossa é fortalecer as corrigidorias, certo? Vamos fortalecer as corrigidorias e tomar todas as medidas necessárias, que forem necessárias, para que o bom policial seja valorizado, o bom policial, o bom profissional, não é só o policial. O bom profissional seja valorizado e o mau profissional seja penalizado. Mas as corrigidorias, a intenção nossa é fortalecê-las. Próxima pergunta, então, do jornalista Felipe Frazão, do Estadão. Desculpe, então, seria a jornalista Beth Luquezzi, da TV Globo, por favor. Mudou? Posso fazer? General, bom dia. Aqui, Felipe Frazão, do Estadão. Eu gostaria de saber, em Brasília se fala de uma série de recursos federais que estariam sendo destinados aqui para a segurança pública do Rio. Eu queria saber com que recursos o senhor conta, se o senhor já tem noção de quanto vai receber esses recursos extras e qual é a prioridade de alocação desses recursos. No momento, o que nós temos é o que está previsto no decreto. São os recursos de segurança pública já existentes no Estado e Brasília nos dará o aporte. Mas eu ainda não tenho as informações de valores, porque nós mesmos ainda não levantamos esses valores. E a prioridade nossa, que já vem sendo tomada pelo governador, é a atualização da parte salarial e dos pagamentos que estavam em atraso. Jornalista Beth Luquezzi, TV Globo. Eu gostaria de saber da primeira medida que vai ser tomada na parte operacional, para que as pessoas, de fato, possam sentir melhorias na área da segurança pública. Qual será a primeira medida operacional? Olha, a primeira medida que nós estamos tomando, a primeira medida não é operacional, mas a primeira medida que está sendo tomada é a instalação do gabinete. Mas é operacional. Logo após... Por favor. Logo após a instalação do gabinete, o general Sinotti vai tomar uma série de providências dentro da segurança pública do Rio de Janeiro, para que a população perceba essa sensação de segurança. Com isso, nós pretendemos contar, inclusive, com o apoio da imprensa. Como vocês noticiaram agora aquela apreensão grande que a Polícia Rodoviária Federal realizou em Seropédica e Mato Grosso do Sul, as outras medidas positivas, nós esperamos que vocês também nos ajudem a mudar essa sensação. Sinotti, quer abordar alguma coisa sobre a parte operacional? Bem, vocês observaram que o gabinete está organizado por áreas funcionais. A partir de agora, com a instalação do gabinete, nós iremos discutir com os órgãos de segurança pública, exatamente por área funcional, aquilo que representa um gargalo. Por exemplo, respondendo à tua inquietação, a própria questão de efetivos, recomposição de efetivos, é um gargalo que, ato contínuo, vai me representar uma melhoria no policiamento ostensivo. Um outro gargalo, os óbvios que nós temos com relação a logísticas, situação das viaturas, recomposição da capacidade operacional, passa pela logística, que é o instrumento para o exercício da segurança pública. Esses assuntos serão tratados no sentido de aperfeiçoar esses dois aspectos que eu considero primordial, pessoal e logística. Conversamos essa semana, assiduamente, com os órgãos de segurança pública. Existem vários projetos em andamento, com reflexo no curto prazo, e fatalmente isso vai representar uma melhoria dessa percepção de segurança pública a partir do momento em que eu tenho uma presença mais efetiva nas ruas. É esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo, exatamente a partir do dia de hoje, está bem? Próxima pergunta, então, Renata Caputti, também da TV Globo. Bom dia, general. No momento da sua nomeação, naquela primeira entrevista coletiva lá em Brasília, o senhor chegou a dizer que a violência aqui no Rio de Janeiro, entre aspas, era muita mídia. Fecha aspas. Agora, depois de dez dias de planejamento, de tantas reuniões que aconteceram lá no CML, de análises de dados, eu gostaria de saber do senhor se o senhor continua achando que a violência no estado do Rio é muita mídia, ou não? Olha, a intenção que nós tínhamos é exatamente provocar que a mídia abordasse também os aspectos positivos da segurança pública. E como eu mencionei há pouco, a gente já começa a observar isso. Não é nunca negar que há violência no Rio de Janeiro. O que eu gostaria que ficasse claro para a população é que o sistema de segurança do Rio passou por dificuldades, ainda passa por algumas dificuldades, mas ele não deixou de funcionar. Ele não deixou de funcionar. E o que eu espero da imprensa é exatamente isso, que aquilo que for negativo, vocês podem cobrar, devem cobrar. Mas aquilo que for positivo, eu acho que vocês hoje estão tomando a medida correta para colaborar conosco para mudar essa percepção junto à população. Está certo? Minha visão é essa, de que vocês hoje estão colaborando para mudar essa percepção de que a segurança pública não existia, que produza um resultado e que passava por certas dificuldades. Vamos à próxima pergunta, então, da jornalista Vera Araújo, do jornal O Globo, por favor. Vera. Bom dia, general e demais, quer dizer, generais e demais componentes da mesa. A minha pergunta é a seguinte, a gente sabe que todas as operações, o fator principal, a cobrança, foram dos setores de inteligência. E hoje a gente sabe que com essa unificação, com essa união, com essa intervenção, as inteligências vão ser reunidas. Quer dizer, a da CEAP, enfim, vai ser uma coisa mais formal. Eu queria saber se esse foi um primeiro passo para, de repente, as inteligências do Brasil todo se unificarem e a importância disso no combate ao crime organizado. Além disso, a importância dos números, da violência também, dos levantamentos estatísticos, se isso vai continuar, se a transparência vai continuar e se está sendo feita algum tipo de auditagem nesses números. Boa sorte. Muito obrigado pela tua pergunta. É o seguinte, primeiro, as inteligências, elas sempre funcionaram. Realmente, quando você centraliza e unifica o comando, a tendência é que isso agilize o trabalho de inteligência. Mas elas sempre trocaram informações, o que deverá ocorrer agora é ter uma maior agilidade. Com relação à transparência, vocês não precisam se preocupar porque o sistema será transparente. Eu esqueço a sigla, me ajude, Alzeia. O ISP, o Instituto de Segurança Pública, vai continuar, vai aprimorar o seu trabalho. Os resultados continuarão sendo divulgados. Agora, com relação a... O Rio de Janeiro, ele é um laboratório para o Brasil. Agora, se será difundido o que está sendo feito aqui para o Brasil, aí já não cabe a mim responder. Está bom? Alguma coisa? O Sinote vai responder com relação à auditagem. Com relação à transparência na segurança pública, os dados disponíveis, que são os do ISP, são oriundos dos próprios registros da Polícia Civil, como é a normal, que é toda a transparência da ação da Polícia Judiciária, que vai continuar existindo normalmente, com as auditagens que normalmente já ocorrem. Inclusive, no final das operações conjuntas que nós fizemos, há uma cobrança muito grande em cima desses dados e, por vezes, atrasam os dados. Por quê? Porque a credibilidade desse sistema, ela é prevista pelo registro da Polícia Civil, que tem total transparência aí, que o ISP tem trabalhado bastante. Está bem? Isso vai continuar. Só complementar uma coisa. Você viu os quadrinhos e as áreas funcionais que nós vamos trabalhar? Esse pessoal vai fazer a auditagem em cada uma daquelas áreas. Tá? Pedimos, então, a compreensão de todos. Informamos que as perguntas que não puderam ser respondidas dentro desse tempo destinado à entrevista serão respondidas por e-mail. O general Braga Neto fará, então, o encerramento com suas palavras finais. Eu peço para vocês aguardarem as palavras finais. Aguardem, por favor. Todas as outras perguntas serão respondidas por e-mail. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, só um minutinho. Gente. Não, 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 não. Jornalistas, jornalistas, houve a pergunta, já houve a pergunta sobre corrupção e foi respondida. Qualquer... Olha, eu agradeço, eu agradeço a vocês a presença. Agradeço a vocês a presença. O general está falando. Vocês, por favor, possam aguardar. Eu agradeço a vocês a presença. Nós vamos... Senhores, no grito, não funciona. Eu agradeço a vocês a presença. Eu vou sair daqui. Nós vamos sair agora. O general Richa vai se reunir. Essa é a primeira reunião do Richa. O Richa foi nomeado hoje. Ele vai se reunir com os secretários de... Com os secretários do pessoal aqui da Secretaria de Segurança. Agora. Eu, à tarde, terei uma reunião com os secretários de segurança e pessoal de inteligência do entorno, dos estados do entorno, tá? E as perguntas que não foram respondidas, serão respondidas por e-mail, por mim. E o coronel Itamar está à disposição, como porta-voz. Ele tem todos os dados para esclarecer alguma dúvida que vocês tenham. Muito obrigado. Agradecemos, então, a todos os presentes. Desejamos um bom dia e um ótimo trabalho a todos vocês. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Centro Integrado de Comando e Controle, no Rio de Janeiro, a entrevista coletiva com o general de Exército, Walter Souza Braga Neto, interventor federal para a segurança pública no Estado. Durante a entrevista, o general apresentou o plano de ações do Gabinete de Intervenção Federal, no Rio, e a sua equipe. E também explicou o papel de cada um dos órgãos federais e locais envolvidos. Ele reafirmou a importância da cooperação entre cada um dos setores e destacou que a operação envolve ações militares e de inteligência. O general ainda afirmou que a intervenção federal no Rio de Janeiro representa uma grande oportunidade de avançar na integração para o combate ao crime e na recuperação da credibilidade da segurança pública do Rio. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.